Quem entra nessa pós, além de aprender comigo, vai aprender com quem me ensinou e com certeza vai ganhar 30, 40, 50, 100 prêmios. Bem, eu sou Fabrício Carvalho e a minha história, na verdade, ela começou aqui, aqui na faixa. E boa parte da minha história começou no lugar em que eu estou agora, né, que é a biblioteca. Um dos primeiros projetos que eu fiz na vida, no audiovisual, nasceram aqui, que era a TV Papo Porn, que eu fiz junto com amigos da faculdade. Foi um projeto que me trouxe muita experiência e que eu apliquei isso no estágio que eu entrei, por causa da faixa, inclusive, né. Treze anos atrás eu entrei na TV Globo, num departamento chamado Promo, que faz promos, né, promos são chamadas, né. Eu sou redator publicitário e agora eu crio chamadas para a segunda maior emissora do mundo, a maior do país. Ao mesmo tempo que é uma grande onda, é uma grande responsabilidade, eu tenho o prazer de cumprir. Ninguém no país jamais aprendeu promo na faculdade, nem pós, nem mestrado, nem nada, ninguém ensina isso. A gente aprende fazendo. A faixa vai ajudar tantas outras pessoas no país a aprenderem esse ofício, né. Essa fatia de mercado que é tão grande, não só aqui, mas no mundo todo. A primeira pós-graduação em Promo do país é da faixa. Bem, se você curtiu tudo que eu contei para você aqui agora, se você gostou desse curso, você quer ganhar tantos prêmios quanto eu e quanto os outros professores, Se quer entrar nesse mercado, vem, se matricula na pós-promo, a propaganda do audiovisual e vem para a faixa. Um novo capítulo da sua história vai começar, eu te garanto.